A audiência pública foi proposta pelo vereador Raoni Mendes e teve o apoio da mesa diretora da casa. É um projeto de lei que visa tramitar no Congresso Nacional para minimizar esse mal que assola. Se nós não podemos acabar, nós vamos combatê-lo. São 10 medidas, 10 projetos que vão poder, dentro do Congresso Nacional, repercutir no ambiente. Assim como os modos do ficha limpa. Então essa iniciativa, o Ministério Público Federal estará divulgando, já chegou a quase 700 mil assinaturas. E nós vamos somar, colocar a Câmara Municipal como protagonista desse processo, para que todos aqui que visitem também subscrevam esse projeto e nós possamos chegar o mais rápido possível o número de assinaturas que realmente possa dar entrada no Congresso Nacional. A audiência trouxe a casa o Procurador da República, Sérgio Rodrigo, que explicou o objetivo do Ministério Público Federal em propor as 10 medidas que reforçam o combate à corrupção. O Ministério Público Federal, ele não criou nada. Trouxe de outros países democráticos, como os Estados Unidos, França, Alemanha, Inglaterra, tem experiências de prevenção e combate à corrupção que funcionaram nesses países de forma tal que não tem como funcionar também no Brasil. Então são experiências que funcionaram em outros países. E eu tenho certeza que, em sendo implementadas no Brasil, paulatinamente a corrupção diminuiria muito. Corrupção é essa que, segundo cálculos da própria ONU e da Receita Federal, em sentido amplo, dizia cerca de 600 bilhões de reais por ano no Brasil. Um dinheiro mais do que suficiente para que nós tivéssemos saúde, educação e segurança pública de melhor qualidade. Para que as medidas sejam aprovadas, é necessário um número mínimo de um milhão e meio de assinaturas. Só assim, a medida será considerada um projeto de iniciativa popular. É a trilha que foi seguida na lei da ficha limpa, que houve mais de um milhão e meio de assinaturas. E quando chegou no Congresso, o Congresso, em função do clamor popular, da pressão popular, terminou aprovando-se quase sem nenhuma alteração. E é isso que esperamos também em relação a essas dez medidas de prevenção e combate à corrupção. De forma resumida, as dez medidas tratam de, primeiro, prevenção à corrupção, transparência e proteção à fonte de informação. Segundo, criminalização do enriquecimento ilícito dos agentes públicos. Terceiro, aumento das penas e crime hediondo para a corrupção de altos valores. Quarto, aumento da eficiência e da justiça dos recursos no processo penal. Quinto, celeridade nas ações de improbidade administrativa. Sexto, reforma no sistema de prescrição penal. Sétimo, ajustes nas nulidades penais. Oitavo, responsabilização dos partidos políticos e criminalização do Caixa 2. Nono, prisão preventiva para evitar a dissipação do dinheiro desviado. E décimo, recuperação do lucro derivado do crime. Para mais informações, o Ministério Público disponibilizou o site www.combateacorrupção.mpf.mp.br barra 10 tracinho medidas, do jeito que aparece aqui na sua tela. Lá está de forma detalhada cada medida, como também a petição para assinatura. Lá está de forma detalhada cada vez que aparece aqui na sua tela. E aí Obrigado.